Este é o primeiro dia sem cerca sanitária. O último foi ontem, mas à meia-noite houve aqui uma festa. Os bombeiros buzinaram, os carros buzinaram, as pessoas bateram palmas. Foi um ufa, finalmente, aliviados dessa cerca sanitária que durante duas semanas fez com que as pessoas de Câmara de Lobos, a população de Câmara de Lobos, da freguesia de Câmara de Lobos, cerca de 18 mil pessoas, não pudessem sair sequer de casa, à exceção para aquilo que é o essencial, por exemplo, ir aos supermercados, e às farmácias. De resto, só entrava isso aí aqui na freguesia de Câmara de Lobos, por necessidade, por exemplo, as pessoas ligadas à saúde, à segurança e também para distribuir ou para entregar os alimentos. Esta freguesia é essencialmente piscatória, também da construção civil, mas piscatória, e foram essencialmente os pescadores que sofreram durante estas duas semanas porque não puderam ir à Fain. O Heliotério, por exemplo, é pescador, tem um barco. Como é que foi estas duas semanas? Como é que foram estas duas semanas? Estas duas semanas foram o seguinte, antes a cerca era no sábado, e antes era um quarto para meia-noite e já estava dentro do barco. E o mestre da Flor da Madeira e o Chico, que era para saírem para o mar. E já foram proibidos? Já foram proibidos, o morimento foi proibido, era dez para meia-noite. Portanto, foi mesmo nas peles, digamos assim. Mesmo nas peles. E depois, essas duas semanas, não puderam trabalhar? Durante estas duas semanas não pudemos sair, porque é assim, para mim e a Flor da Madeira fomos proibidos ir para o mar. E houve uma marcação que foi para o Funchal na segunda-feira às duas da tarde e começou a trabalhar. Pois, mas isso é uma questão que tem de ser apurada com o Delegado de Saúde. Mas o que lhe pergunto é, nestas duas semanas, se fosse ao mar, o que é que tinha pescado, quantidades é que tinha pescado, o que é que perdeu, essencialmente, nestas duas semanas? Olha, para dizer sinceramente, eu perdi um bom mês, que é pesca o atum, e estava a ver muito atum, e eu fui proibido de trabalhar. E agora gostava de saber o que é que vai me pagar a morna de estar estes dias em casa. Porque, quando dizes perdeu muito, em duas semanas, quantas vezes saía ao mar, que quantidade era? Todos os dias, eu ia para o mar, todos os dias. Eu vou agora sempre um cálculo, vou a dever perder 1.500 euros à vontade. Nestas duas semanas? Nestas duas semanas. E agora quer ser ressarcido? De que forma? Com o apoio do Governo, da Câmara, como é que é? Seja de quem for, porque, assim, promessas vêm todos os anos. Agora vamos ver se chega a mandar o pescador. Porque, assim, ter duas semanas, se é melhor trabalhar e se eu poder trabalhar, porque já não trabalham um mês. Mas, nestas duas semanas, foi pior ainda. Mas, a partir de hoje, ou a partir da manhã, já pode ir para o mar? A partir da manhã já pode ir para o mar, mas eu não posso sair porque eu vim estar em três dias de vento. Ah, agora é o vento? Agora é o vento. Como dá para ver, é o vento. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, o pescador, o Heliotério, aqui mesmo da Freguesia de Câmara de Lubos, no fundo da cidade de Câmara de Lubos, que teve estas duas semanas em cerca sanitária e, a partir de hoje, obviamente que ficam, digamos, fora dessa cerca, mas também há o estado de calamidade e também aqui na Madeira não se pode passar de concelho para concelho. Ou seja, este domingo as pessoas vão, certamente, sair de casa, porque não podiam também sair de casa, mas vão ficar por aqui, por esta zona. Eu tenho também o presidente da Câmara de Lubos, o Pedro Coelho. Muito bom dia, Pedro. Presidente, como é que foram estas duas semanas para esta gente aqui de Câmara de Lubos? Foram duas semanas penosas, mas as pessoas cumpriram à risca aquilo que foi solicitado pelas autoridades. Tendo em conta os casos policiais que tínhamos tido, justificou-se a cerca, mas a verdade é que tudo correu bem. A máscara continua, o distanciamento físico também continua. Vamos aprender a viver com a máscara, com o isolamento social, é isso que se quer, mas é muito importante. Tínhamos uma freguesia confinada, uma freguesia pequena em termos de área, cerca de 7 quilhomas quadrados, mas muita gente. 18 mil pessoas que, tendo em conta o estado de emergência, muitos não estavam a trabalhar, mas muitos também podiam trabalhar. O tecido empresarial, o qual sofreu muito com esta medida, agora vamos voltar a utilizar a máscara e manter as regras. Mas, diga-me uma coisa, todas essas perdas, e para acabarmos, é preciso certamente agora essa gente ser ressarcida. O que é que pede para a freguesia de Câmara de Lobos? Eu quero o mesmo tratamento que o Conselho de Alvaro teve, ou seja, o pagamento a 100% através da segurança social dos residentes da freguesia de Câmara de Lobos que não puderam trabalhar, bem como aqueles que são de fora da freguesia de Câmara de Lobos, que vinham trabalhar para a freguesia e esses trabalhadores têm que ter o salário assegurado pela segurança social na totalidade. Muito bem, muito obrigado. Pedro Coelho é o Presidente da Câmara de Câmara de Lobos, aqui a pedir o mesmo tratamento que teve a população de Alvaro quando esteve em cerca, porque depois foi os trabalhadores, as pessoas foram ressarcidas a 100% do seu salário. Pedro Coelho, Presidente da Câmara de Câmara de Lobos, a pedir o mesmo tratamento aqui, só para acabar, dizer que no bairro onde aconteceu o foco da infecção, praticamente toda a gente já foi testada e não há mais nenhum caso. Aqui ficou pelos 29 casos, por isso é que a cerca foi levantada e na Madeira, neste momento, existem 39 casos ativos da Covid-19 sem nenhuma vítima mortal.